Brincando com gatinho, eu subi na parede, é um gato aranha! Fala galera, bem-vindo a mais um Pet É Massa! Você está no Pet É Massa, canal do Xarapinho! Hoje com meu amigo convidado, tu é primo! Que amigo cara! É primo Tonico! Isso pessoal, eu sou o Tonico! Mas você é primo, mas eu também não é amigo! Então tá bom! Ele é um Tonico, essa figura inusitada! Que some de vez em quando aparece! Ele apareceu porque ele não tinha mais o que fazer! E agora ele está aqui! Não entre em detalhes, por favor! Não entre em detalhes! Vamos para os vídeos! Vivo para todo o Brasil! Então se inscreva, participe e fique conosco! Não faça igual Tonico, não suma! Fique conosco! Pode rodar o VT Brasil! Atenção! Atenção! Começou! É isso! Que gato doido! Não assusta não! Cachorro goleiro! Cachorro goleiro! Cachorro goleiro! Cesta Brasil! Ai! Pulou no amiguinho, coitadinho! Que susto! Ai! Que bonitinho! Adoro gatinho! O que foi? O que foi? Que isso? Pepeino! Ai! Tem medo de pepeino! Tadinho! Tadinho! Para com isso! Oh gatinho! Tá doido! Gato louco! Isso! Dei uma cabeçada ali para o troquetão facho! Cachorro cantor! Gato pampuando! Isso! Muito bom! O que entrou? Isso! Nossa! Eu estou na calça do cara! Na calça do cara? Isso! Lambei na água! Tomando água! Nossa! Cuspiu! Ai! O que é isso? E cai no lixo! Meu pai! Que terror! Brincando com gatinho! Sumi na parede! Nossa! É um gato aranha! É um gato aranha! Ah! Pegou a carta! Nossa! É boleto! Esse é bravo! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8! Ok! Muito bom esse! Gostei! Que bonitinho! Não quero beijar! Vai falar! Vai! Não quero! Calma! Não quero! Não! 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 Deixe o bichinho quieto! Ele está soprando! Vá sopra a cabeça da tua mãe! Ai! Minha chata! O que é isso? O que ele fez? Deu uma patada? Uma patada! Tadinha! Uuuu! Que bolacha! Que bolacha! Que bolacha! Pega! Que bolacha, Brasil! Que coisa linda! Ah! Pato! Olha esse gato! Muito bom! Gato inegal! Opa! Aê! Você acha que vai dar certo! Aê! Não! Conseguiu! Conseguiu! Que isso? Que susto! Aurela! Tá dormindo? Gostei! Gostei! Muito bom! É gatinho! Tadinho! Adorando a ficar! Não acredito! Seguiu, cara! Que bonitinho! Gatinho! Vem cá! Vem cá! Vem! Não! Não vou não! É que é passear de carro! Muito bom! Muito bom! Olha! E com vocês agora o nosso incrível Repórter Pet! É com você, repórter! Pau rodar! Fala, xaropinho! Olha eu aqui de novo! E tem mais dicas do Repórter Pet! Roda a vinheta! Fala, galera! Repórter Pet na área! Olha só! Vai passear com o seu animalzinho? Vai no parque, na praia, no campo ou na rua mesmo, perto de casa? Tem que colocar a coleira! Não saia com o seu animalzinho sem a coleira! Mesmo que alguém fale pra você, ah, ele é quietinho, ele não vai correr, ele não vai fazer bagunça! Gente, é muito perigoso! O seu cachorrinho pode olhar um outro animal, pode se assustar com o barulho do carro e ó, sair correndo pra rua! Então, quando você for passear, lembre o papai e a mamãe! Sempre com a coleira! Essa foi a dica de hoje! Valeu! Fala aí, pessoal! Você já conhece o Xaropinho Baby? É o canal do YouTube do Xaropinho pra criancinha! Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão! Já se inscreve por lá também e apresente o canal pra sua criança! Voltamos com mais vídeos incríveis de bichinhos aqui no Pet é Massa! Isso! Solta o VT! Vai, olha! Cachorro na bolinha! Ixi, mano, destruiu a casa inteira! Pegou a bolinha, coitado! Lindo! Olha, cruzou a parte! Hoje já não acredito nisso! Olha, mais ensinado que o tunico! Vai ficar quieto, meu irmão! Ah, você trocava o cachorro por você fácil! Que isso, meu! Que bonitinho! Olha o gatinho! Olha aí, bonitinho! Ah, que lindo! Você estourou minha bexiga, né? Vai! Ah, não! Eu queria brincar de bexiga, meu irmão! Você vai estourar minha bexiga! Que bonitinho! Olha que lindo! Se viu o gato! Sai daí, moleque! Sai daí, pode mexer! Tira a mão da linha! Tira a mão! Coisa fe... Olha! Gato treinado! Gato inteligente! Morde uma delícia! Que que é aquilo, velho? Que que é... Ah, o cachorro! Cachorro doido, velho! Nossa! Cachorro rebolante, mano! E olha que esse cachorro... Pit bunda! Pit bunda! Muito bom! Tem uma menina que tem pit bunda ali na frente! É mesmo? Ai, doidinho! Ai, doidinho! Ai, doidinho! Ai, doidinho! Ai, doidinho! É a hora! Espelho! Ai! Ai! Foi! Foi! Tadinho o cachorro! Tá perdido, velho! Nossa, tá me dando desespero esse vídeo, cara! Ai! Ah, cagou! Ah, não acredito! Fique conosco! Pet é Massa! Essa e muitas outras aqui! O Pet é Massa! Canal do Charabinha! Fique com a gente! Isso, e não esqueça de ativar o sininho! Quando sair um vídeo novo, você vai ser avisado! Se inscreva! Rapaz! Você vai pra casa do ratinho agora? Daqui a pouco! É, não vou... Dá licença! Rapaz!